é, e você sempre foi um cara de ter piadas curtas mas você fazia também o tradicional não tradicional, mas fazia o setup punch é, mais tradicional você deve ter feito já o storytelling, esse caramba porque você foi um cara meio que definiu, vamos dizer assim a sua persona faz pouco tempo é, mano, assim eu acho que a gente tem que ficar testando, tá ligado? você descobriu qual a vibe que você mais curte você foi surfando eu percebi que no meu texto inteiro tinha coisas que eu gostava mais do que outras e eu fui entendendo depois a similaridade que tinha entre elas, sabe tipo, porra, eu gosto mais quando a parada vai pra esse lado, eu gosto mais quando a parada é curta, quando a parada ela é nonsense, ou quando é sabe, então eu começava a valorizar mais essas partes do show, e aí conforme você vai tendo mais gosto por aquilo, acho que fatalmente sua cabeça começa a produzir mais coisas pra aquilo que é uma parada interessante, que muita gente que começa, comediante novo muito do humor negro tem essa galera, ah, queria fazer umas piadas pesadas do humor negro e às vezes o cara nunca nem subiu no palco nunca tentou é, mano, tipo, o meu estilo é piada pesada mano, seu estilo é não ter estilo agora, velho você tem que começar a se alimentar agora, tá ligado? é, tinha que tentar curtir tentar fazer vários viver o que é isso tem que ser curioso tentar descobrir o que é realmente a sua praia nada a ver, né, você chegar e falar eu sou, começando assim ah, eu sou um cara que faz humor ácido mano, como você sabe? você nem faz nunca fez nenhum humor mas é o pessoal que gosta da piada que choca então quando ele assiste uma piada que choca ele ou que gera algum tipo de reação ele acha que ele fazendo aquilo então, mas eu acho que aí, velho tem pessoa que tá mais afim de reação do que de riso é isso exato é isso, sacou? exatamente tipo, acho que muitas vezes é o comediante imaturo que quer começar a fazer humor negro ele tá mais afim de atrair atenção do que atrair atenção pelo riso sim, exatamente então, tipo, aí você vê, tipo, mano você estraga a galera porque você faz essas coisas que você faz aí você fica motivando um monte de imbecil a tentar também e tipo, mano é desastroso é desastroso mas é maravilhoso mas eu acho que esse problema é questão do objetivo o objetivo é o riso lógico que eu adoro você ter um riso e na sequência vem ah sabe, mas é seguindo o riso só isso não é legal mas aí tem uns caras que só tem o ah e aí já nem é humor, né? porque não teve o riso o cara tem que entender é só um absurdo a comédia é o riso é só um absurdo sendo falado é isso tá, claro que às vezes acontece isso comigo também porque às vezes na minha cabeça vai ter o riso seguido disso mas às vezes não tem o riso e só tem o aí é o que? eu paro de fazer a piara porque realmente não essa aqui não foi engraçada, entendeu? bola pra outra piara vamos seguir o jogo só é pesado, né? tem essa diferença que as pessoas é, mas eu acho que é do nosso trabalho testar o limite das coisas ultrapassando eles eu acho que é essa essa é a grande diferença o humor não tem limite enquanto ele é humor sacou? enquanto ele é humor ele não tem limite o humor 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 não tem limite Obrigado.